Enquanto forem permitidos... Apesar da admiração que tenho pelo jurista Alexandre Moraes, com quem tenho livros escritos, participei de livros com ele. Ele foi da Comissão de Reforma Política, quando eu presidi, no Conselho Seleccional de São Paulo, da Ordem dos Advogados. E tenho a impressão que a edição dele... Saudações, pessoal. Tudo bom com vocês? Primeiro levaram os patriotas. Eu não falei nada, eu sou comunista. Depois levaram os comunistas. Eu não falei nada, porque eu sou patriota. Depois perseguiram os judeus. Eu não disse nada, nada, nada. Porque eu não sou judeu. Em seguida, castigaram os sindicalistas. Eu decidi não falar nada, eu não sou que sindicalista. Mais tarde, foi a vez dos católicos. Também me encalei por ser protestante. Então, um dia, vieram buscar-me. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu lembrei que não havia mais ninguém. ninguém, ninguém para poder me ajudar. Ninguém. Eu estava nu e só. Eu sou equivocada em relação ao Robert Jefferson. É censura prévia. Aliás, nesse particular, o Procurador-Geral da República declara claramente que ele entende que é censura prévia. Eu tenho muito receio que, com essas decisões, em que as manifestações, por mais deslocadas que elas sejam, por mais fora, e eu não estou fazendo juízo de valor no que disse Roberto Jefferson, numa democracia nós temos que aceitar todas as colocações, as menos agressivas, as mais agressivas, na medida em que, não havendo armas, atentados contra a democracia, mas apenas maneiras de pensar, não pode haver. Nós lutamos, e eu fui Conselheiro da Ordem, no tempo em que nós lutamos pela edemocratização, para que tivéssemos a possibilidade de ampla expressão. E creio que o ministro Alexandre Moraes, no momento, mandou prender com manifestações no estilo do Roberto Jefferson, que é um estilo bem muito mais agressivo, do que a maioria dos políticos, mas ele expõe as ideias dele dentro da liberdade, é presidente de um partido político, ele não poderia ser preso. Nesse particular, com toda a admiração que tem para o Alexandre, ele sabe que é muito, porque nos conhecemos há 20 ou 30 anos, e sempre nos dá muito bem em todos os trabalhos, conjuntos que fizemos. nesse particular, eu acho que o procurador já da nova república tem muito mais razão do que ele. Foi censura prévia e a nossa Constituição, nós, os advogados, no período da edemocratização, na luta pela Constituição, quando participei de diversas audiências públicas, a nossa grande luta foi para que houvesse liberdade de expressão. e creio que isto começa no Brasil. Realmente, não está sendo respeitado. E tenho muita preocupação que isso venha fragilizar a democracia.